Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à aula de número 79, onde vamos falar sobre o pullback de alta. Essa é uma das estratégias que eu mais gosto, é uma das minhas estratégias preferidas, porque eu acredito que um dos melhores lugares, não vou dizer que é o melhor, porque há muitas estratégias, como você pode perceber, mas eu acredito que o pullback é uma das melhores estratégias para nós fazermos operação. O que é o pullback? O pullback é esse lugar onde o mercado faz um pequeno retorno, então ele sobe, desceu aqui, é um pullback, subiu, desceu de novo aqui, é um pullback, está certo? Então, quando ele termina esse pullback, terminou aqui, é uma boa compra para você ganhar até aqui em cima. Fez o pullback de novo, terminou o pullback, outra compra para você ganhar. Terminou aqui o pullback, terminou essa queda, aqui de novo uma boa compra. Então, ou seja, o pullback termina aqui, vamos colocar até aqui uma seta vermelha, aqui termina o pullback, aqui termina o pullback, aqui termina o pullback. Então, nós queremos comprar onde? aqui, 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 tá? Exatamente nessa LTA que está passando aí. Então, essa compra no pullback, ela é a melhor ou uma das melhores para você ter uma boa gestão risco-retorno. Por quê? Porque o seu stop, ele vai ficar um pouco abaixo do último fundo e o seu risco ganho, ele vai estar aqui, bem acima do que você precisa. Está certo? Ficou um pouco errado aqui a minha... Deixa eu consertar aqui o meu quadrado. Consertar aqui. Então, aqui, aquela parte verde ali é, então, aquela parte verde ali é, então, o seu fator de lucro. Está certo? Vamos pegar aqui em amarelo. Só para consertar aqui. Toda aquela parte verde ali e mais ainda acima, porque, no caso, ele subiu ainda mais, foi até ali em cima, tudo aqui dali é o seu lucro. Significa dizer que se você perde, você perde só um pouquinho, mas quando você ganha, você ganha muito. Por quê? Porque o seu risco-retorno, ele é muito interessante. E qual que é a pegada do pullback? Qual que é a estratégia? É quem deu de força depois do pullback, tá? Ou o Pimbar depois do pullback. Ou um ou outro. Então, eu quero dizer que o mercado subiu, desceu, e aqui no pullback ele te deu o Kendall de força, ou martelo, ou Pimbar, melhor dizendo, o Kendall com muita sombra, é onde você entra comprando para continuar esse movimento de alta. Aqui você tem um exemplo, né? Vamos colocar aqui, o mercado subiu, desceu. Quando ele desce, olha aqui a sombra, sombra no pullback é compra. O mercado, então, continua subindo. Vamos ver aqui um outro pullback de alta, para que nós possamos mostrar se há mais algum sinal de compra nesses pullback de alta. Vamos ver aqui. Aqui, ó. De novo aqui você tem o mercado. Vou pegar aqui uma seta menor. Subiu, desceu, começou a mostrar Kendall de força, Kendall de sombra, tá? Então, muito importante entender essa questão aí do pullback. Vamos pegar mais um pouco aqui. Vamos vir aqui. Mercado subiu, retornou, Kendall de sombra. Subiu, fez o pullback, Kendall de força, né? Kendall mostrando muita força compradora. Então, quando ele mostra Kendall de força compradora depois do pullback, ou ele mostra sombra depois do pullback, olha aqui, ó. Subiu, desceu, muitos Kendall de força no pullback, tá? Ou Kendall de sombra é onde nós entramos comprando, tá? Quando você tem o pullback de alta. Claro que pra você conseguir operar esses pullback, você precisa primeiro fazer aquela leitura do contexto que eu acabei de explicar, pra que você possa ver se o mercado está indo no movimento para cima ou para baixo. Subiu aqui, desceu, Kendall de força depois do pullback. Colocaria um stop aqui, ele até voltou, outro pullback aqui, mais Kendall de força, continuou subindo. Antes disso, pessoal, é necessário fazer a leitura do contexto. Toda estratégia, se não passar pela leitura do contexto, será, provavelmente, 90%, uma estratégia fracassada. Subiu, desceu, sombra. Continuou subindo, desceu, Kendall de força. Subiu, desceu, sombra. Kendall de força. Subiu, desceu, Kendall de força. Então, essa é a estratégia do pullback. Você entrar nas sombras depois do pullback comprando quando for um pullback de alta, tá certo? Subiu, desceu, sombra. Subiu, desceu, Kendall de força. Sombras depois do pullback e Kendall de força depois do pullback, tá certo? Você pode juntar isso com LTA para te dar mais força, você pode usar isso em canal de alta e você pode e deve usar isso dentro do contexto, tá ok? Essa é a nossa aula de pullback de alta. Vamos dar prosseguimento aí para a nossa próxima estratégia. tchau. Tchau. Tchau.